Netson, dono da loja, acabou de garantir. N.A., mais de 10 mil clientes cadastrados. Pra você que quer vender seu carro, fazer consignação. Comprou um carro aqui na N.A., transferente seu tanque cheio, além de um jantar maravilhoso aonde, Netson? Na Suprema Grill, a jantar é maravilhosa. Você vai comprar seu carro com certeza, tomou com as melhores financeiras, taxa de mercado de briga por vocês. A N.A. não perde negócio de jeito nenhum. Comprou um carro aqui, você ganhou um amigo. Agora vamos falar de carrão? Siena Fire 2004, com vida elétrica. Vamos fazer o seguinte, assim como funciona aqui. 1.500 de entrada, 1.500 para 30 dias, 60 vezes, 499 ao mês. Show de bola, esse é o Netson, gente boa. Agora vamos falar desse Corsa. Corsa Joy 2008, super oferta N.A., de 24.800 que é no mercado, você vai pagar apenas 22.900. Tá barato, hein? Agora vamos fechar com esse estilo? Bruno, vamos falar, quem tem estilo, compra um estilo na N.A. Vamos falar desse carro, 2006, esse carro é Connection Dolly, bancos em couro, estado de zero, raridade. No mercado, esse carro é 35, aqui é 31.800. Aproveita, Arthur Bernardes, número 977 no Santa aqui. Citério, essa abre sábado e domingo para você fechar negócio. Financiamento sai em 5 minutos, N.A. N.A. Vem. Vem. Vem.